Eu aqui de classe S e você ainda andando com perdedores de classe B? Ah, por conta de fracotes os bandidos fugiram! Melhor você parar de falar com esses caras, Fubuki. Antes que eu faça isso por você. Espera aí! A senhora Fubuki tava tentando proteger a gente, Tatsubaki! Segunda, eu não deixei vocês de classe B falarem não. Realmente, vocês tudo é uma pedra no sapato. Melhor vocês irem embora. Só metam o pé, chispa! Ela ficou tão forte! Oh, acho que é melhor você ficar quieta, Fubuki. Vou garantir que nenhum de vocês vejam a luz do sol outra vez. Espera, mana! Eles são aliados! Não os ataque! Me solte! Fubuki, vai deixar seus lacaios serem espancados dessa forma? Por que os heróis devem bater um nos outros? Essa conversa tá indo longe demais apenas para dar um sermão na sua irmã.